Se eu me posiciono num mercado que está escasso, que está com dificuldade de emprego, que está fechando por causa de pandemia, ou sei lá qual força maior, eu vou ter problema. Eu vou tentar entrar num mercado que está... Todas as pessoas já estão lá dentro, estão passando dificuldade, ou vou entrar em um mercado que está em ampla expansão? E só de eu entrar em um mercado que está expandindo, eu vou enriquecer. Porque quanto mais pessoas entram, mais aquilo é valorizado. Mais aquilo tem valor. E aí sobe a minha precificação, sobe o meu número de alunos. Então, o mercado de conhecimento é algo que está explodindo agora no século XXI, principalmente nos últimos cinco anos no Brasil, e que está no começo. Eu vou fazer uma futurologia aqui que eu acho que isso não vai parar de expandir nos próximos 30 anos, cara.